Capítulo 16 A avareza Entramos na casa de Ribamar. Ele ainda estava doente e todos os filhos ali se encontravam. Já vivendo mais no mundo espiritual do que no plano físico, Ribamar dizia à esposa. Maria, o que eles estão fazendo aqui? Não vou aguentar dar de comer a filhos, mulher, gêneros e netos. Manda, Maria, eles irem para suas casas e me deixarem morrer em paz. Mas Ribamar, eles são nossos filhos. Sei disso, mas o dinheiro é meu. Não mudou para ninguém? Meu Deus, não fale assim. O médico chegou para vê-lo e logo quis saber. Quanto o senhor está cobrando? Não estou cobrando nada. Sou seu amigo. Respondeu o médico. Ainda bem. Não tenho dinheiro para nada. Desculpe, doutor. Pediu-lhe a mulher. Acho que é a doença. Repamar ouviu o barulho de um prato que quebrou e se zangou. Maria, vai ver quem está quebrando nossas coisas. Faz comprar outro. Maria correu até os familiares e pediu que não fizessem barulho. Aquela mulher sofria tanto com a usura daquele homem que dava pena. O dinheiro era todo com ele. Ela jamais tivera conta conjunta. Até o pão era contado. Quando precisava comprar remédio, ele perdia as noites e reclamava, querendo que eu deixasse morrer, pois era preferível a morte do que gastar dinheiro em vão. Enrico, não acredito no que estou vendo. Como pode alguém ser tão ávaro? A mulher lhe trouxe uma canja. Ele, embora muito mal, estava a contar os pedaços de galinha. Quantos frangos você gastou nesta canja? Maria não respondeu. Ele nem podia comer. E como não o fez, falou. Come o meu resto. Pelo amor de Deus. Não jogue nada fora. Ribamar dormia e acordava. Sempre preocupado com o dinheiro, a mulher lhe falou. Vamos chamar o padre. Não. Não. Não quero. Ele vai cobrar uma nota. Padre, não cobra. Não quero. Porque se ele inventar de cobrar, eu não pago. E não quero morrer. Devendo a ninguém. Maria. Não quero uma flor sequer. Elas custam caro. O caixão eu quero mais barato. Nada de gasto. E depois, não paguem para rezar a missa. Quem morre não precisa de nada. Quando Maria saiu do quarto, contou para a família. O filho Alberto falou. Revolta-me, vê-lo, tão apegado ao dinheiro, mesmo sabendo que vai morrer. Ele nos privou de tanta coisa. Para eu estudar, tive de trabalhar. E assim mesmo, ele ainda me pedia dinheiro. A outra filha falou. Você, mamãe, é que me ajudou escondido, porque ele sempre dizia. Para que investir na educação de filha e mulher? Ela vai para outro homem e eu não terei o meu dinheiro de volta. Ficamos tristes, porque ele vai sofrer muito no inferno. Meus filhos, não falem assim. Seu pai é bom. Bom, mãe? Os coitados dos empregados nunca comeram o que a gente comia. Esqueçam, esqueçam. Vamos cuidar dele. Quantas vezes eu vendia jornal, garrafas, porque queria lhe dar o vestido. Os seus eram cheios de remendos. Disse-lhe Alberto. Pelo amor de Deus, esqueçam os erros de seu pai. Lembrem-se de que ele é um homem bom. Recordei-me do Eclesiástico, capítulo 4, versículo 36. A tua mão não esteja aberta para receber e fechada para dar. Capítulo 3, versículo 34. Deus contempla aquele que exerce a caridade e lembra-se dele para o futuro. E no tempo da desgraça encontrará um apoio. Capítulo 4, versículos 1 a 3. Filho, não prives o pobre da tua esmola e não apartes dele os teus olhos. Não desprezes aquele que tem fome, nem exasperes o pobre na sua necessidade. Não aflijas o coração do pobre e não difiras dar ao que está em angústia. Capítulo 14, versículos 9. O olho do Ávaro não se sacia com uma porção injusta. Não se partará, enquanto não tiver consumido e secado a sua vida. Doze. Lembra que a morte não tarda e que te foi intimidado o ir para o sepulcro, porque é decreto deste mundo ter infalivelmente de morrer. Treze. Faze bem ao teu amigo antes da morte e, estendendo a mão, dá esmola ao pobre, segundo as tuas posses. Dezesseis. Dá e recebe e santifica a tua alma. Dezessete. Pratique a justiça antes da tua morte, porque na sepultura não se encontram alimentos. Verdade. É o único caminho que nos leva a Deus. Coitados dos Ávaros. Eles não sabem o que os espera. A mulher de Ribamar dava-lhe toda a assistência e logo o padre chegou. Não pude conter um riso, quando Ribamar, abrindo os olhos, falou. Seu padre, quanto o senhor cobrará para me vencer? Filho, eu nada cobro. Se sua esposa quiser, vai ofertar o que puder a paróquia, que por sinal está abandonada. Precisando dos seus fiéis para consertar o telhado. As paredes precisam ser pintadas. Mulher, pode levar embora o seu padre. Eu não preciso de reza. Ainda mais quando tenho de pagar. Ribamar, por favor. Eu nada quero, a não ser ajudar a paróquia. Seu padre, eu não vou mais precisar da sua paróquia, pois eu vou é morrer. E depois meu dinheiro foi ganho com muita luta. Por que o seu padre não faz o mesmo? Só rezar missa, fazer casamentos e batizados não dá dinheiro. E a sua igreja tenha de ruir, porque ninguém mais cai nessa de ajudar. Hoje salva-se quem pode economizar. Por favor, Ribamar. Você está ofendendo o senhor padre? Deixe, minha filha. Isso é normal no estado dele. O padre começou a orar. E Ribamar relutava. Por favor, eu não quero. Fala, mulher. Eu não vou pagar. Ele pode fazer as suas rezas. Mas não verão só tu estão mil. O padre, cumprindo sua tarefa, orou por Ribamar. E ele adormeceu. Enrico falou. O apego ao dinheiro faz tão mal à alma, que o ridículo nem é percebido. Maria foi levar o padre até a porta. E quis lhe dar alguns trocados para a obra da igreja. Ele sorriu. Ele sorriu e lhe falou. Irmã, eu orei em nome de Jesus e ele nada deseja receber, a não ser o amor. Maria sorriu sem graça, mas aliviada. O dinheiro naquela casa era alvo de discussões. Ela quase não pegava nele. O que o papai já aprontou, perguntou ao Alberto. Ofendeu o senhor padre. Disse que não pagaria a visita dele. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha nada. Toda cidade conhece o seu pandurismo. Ele até conhecido como Ribamar, mão fechada. Disse a filha. O povo de língua grande. Falou Maria. Nisso, todos ouviram um grito. Era Ribamar, que lutava para não deixar o corpo. Naquela cama, um homem, que só guardou o dinheiro, sofria com a morte. E debatia-se para permanecer no corpo físico. Com os olhos arregalados, disse. Saiam. Saiam daqui, suas assombrações. Odeio o alma do outro mundo. Seu Prudêncio. Criou vergonha e veio me pagar. A sua família mudou da cidade com a sua morte. Dando-me prejuízo. Venha cá. Dê-me o meu dinheiro. Prudêncio dizia palavras amigas. Mas Ribamar era um espírito difícil. Nem a sua mãe foi capaz de acalmá-lo. Ele relutava em desencarnar. Lembrei-me de O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 3, questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a imprensão da matéria. E Ribamar, mesmo com seu corpo expulsando o pé-espírito, lutava para não deixar a matéria. Julgava-se seu dono absoluto. Os familiares desencarnados tudo faziam por ele. Mas por ser tão apegado às coisas que lhe pertenciam, ele dizia ser mais forte do que a morte. Notamos que os laços, embora desatados, ainda permaneciam junto ao corpo físico. E o espírito de Ribamar não só sentia as dores do físico doente, como não queria dar o salto para o mundo espiritual. E eu já estava ficando nervoso em presenciar tanta agonia. Mesmo com Ribamar dificultando o socorro, toda a equipe empenhava-se para que ele se desprendesse. Porém o seu espírito vencia, e ainda junto ao corpo, sem desejar partir, assistia a tudo o que ali se passava. As lágrimas de Maria, o silêncio dos filhos, noras e netos. Quando Alberto procurou o dinheiro para o enterro, Ribamar gritou. Não me dou o direito de abrir meu cofre. Como sou do segredo? Não sabia ele que Maria, a submissa mulher, sempre lhe furtava alguns trocados para ajudar os filhos. Que desespero daquele espírito quando viu sobre a cama todos os seus documentos, dinheiro, talões de cheques. Aí a família se enterou do quanto ele guardava nos bancos. Alberto sorriu, falando à mãe. Dona Maria, acabamos de ganhar na loteria. Oh, meu filho, não fale assim. Eu queria, era o seu pai junto de mim. Esta foi a única hora em que vimos Ribamar derramar uma lágrima. Naquele momento, ele constatou que aquela mulher silenciosa e humilhada lhe queria muito. Mas ficou uma fera quando Maria pegou o seu melhor terno para vesti-lo. Não façam isso, não façam isso. É a minha melhor roupa e na terra vai se estragar toda. Enrico, por favor. Não vão fazer nada por esse pobre espírito? Sérgio, fazer o quê? Ele reluta em ser ajudado. Mas ele vai ficar deitado sobre o corpo, que logo irá apodrecer. Outra equipe virá tentar tirá-lo. Graças a Deus, coitado, ele só foi Ávaro. Luiz Sérgio, o Ávaro, é um dominador. Ele desespera a família. Na sua casa não há paz. Ele se julga dono de tudo. Os empregados são maltratados. Geralmente, eles pegam crianças pobres para criar como escravas. Sem colégio, desdentadas, com roupas velhas, rasgadas e sujas. Enfim, são tratadas como bichos. E você ainda acha pouco? Desculpe, Enrico. Mas eu julgava que o Ávaro fosse só bom duro. O Ávaro, quando fecha a mão, é porque há muito tem o coração fechado. De tudo e de todos, ele reclama. É um ser de difícil convivência. A esposa é tratada como débil mental. Tudo que fala é criticado, pois ele é o amo e senhor. Fim da primeira parte. É um ser de difícil convivência. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto